A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Já me deram pelo bico Uma causa em luxillo Pois eu não estou contente Show galinha lá pra dentro Vim, 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 tem eu relaxo Eu me ganho o pêso Tenho meu lá pra mim Já me deram pela pança Uma velha pura dança Então ensina o meu pronte Show galinha lá pra dentro Vim, 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 vim Tem eu relaxo Eu me ganho o pêso Já me deram pelo seio Um trabalho no correio Pois eu não estou contente Sou galinha lá para dentro Vem, 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 dá Tenho um relógio que me ganha um beijo Tenho um relógio que me ganha um beijo Vem, 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 dá Tenho um relógio que me ganha um beijo Tenho um relógio que me ganha um beijo Venho da serra pra baixo Venho do baixo Venho da serra pra baixo Venho da serra pra baixo Venho procurar trabalho Venho da serra pra baixo 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 Venho do baixo A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre estaré com a nossa vida E o tempo não vai lá, não vai linda Música 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 Música